É biscoito ou é bolacha? É diretor, você precisa pesquisar como biscoito ou bolacha? Bom, tá vendo? É assim que começa. Alguns compram biscoito, alguns vão comprar bolacha. Algumas mulheres vão buscar shorts feminino, outras vão buscar bermuda feminina. Eu sou Alex Moro, criador e CEO da Escola Frente Empreendedor, especialista há 16 anos nessa plataforma aqui que eu vou falar pra vocês como que funciona e 5 formas de títulos muito feras. Pra você botar no teu anúncio e vender mais. Porque se teu anúncio não tem visita, é porque ele não tá sendo encontrado. E se ele não tá sendo encontrado, quer dizer que ele não tá da forma certa, os títulos certos. Então esse vídeo é pra ajudar você a vender mais. Beleza? Então isso aqui, só pra você entender, isso aqui é uma parte, é uma forma de Mava. O que é Mava? Mava é o movimento do algoritmo que gera velocidade no anúncio. Técnica criada por mim esse ano pra salvar os vendedores, pra salvar você que tava vendendo muito e começou a cair a conta. Porque você parou de aplicar, fazer coisas que fazem a sua conta crescer. É pra você que tá vendendo todo dia e fala, como que eu cresço? É pra você que tá vendendo todo dia, fazendo estratégias e aí se acomoda porque não tá dando nem conta de cuidar das vendas. Isso acontece. Geralmente quem segue começa a seguir aqui o canal e isso acontece. Então eu criei uma coisa chamada Mava. Todo dia você tem que acordar e perguntar, qual é a Mava de hoje? Qual é o movimento do algoritmo que gera velocidade no anúncio? E ó, vou deixar aqui no canto esse vídeo de Mava pra você depois desse vídeo assistir e já ficar entendendo o que é Mava. Beleza? Isso aqui é uma forma de Mava. E ó, se você já segue eu, já é meu aluno, sabe o que tem que fazer? Claro, dá o joinha. O joinha é esse aqui ó, parece isso aqui ó, beleza? Uma mãozinha tipo essa. Mas se você é novo aqui e não me conhece e tal, deixa eu dar o conteúdo, fica quietinho aí, deixa eu dar o conteúdo, se agregar pra você se servir e aí você se inscreve no canal e dá o joinha. Combinado? Então fechou. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam que o título do Mercado Livre e a ficha técnica, as palavras que a gente coloca de acordo com a categoria do produto, ele determina a busca. Igual o Google. Vai lá no Google e pesquisa assim ó, comprar calça jeans, vai aparecer uma lista de busca. E se você colocar assim ó, comprar calça jeans feminina, vai aparecer outra lista de busca. Aí você põe lá, comprar calça jeans masculina, vai aparecer outra lista de buscas. Isso é a importância do título. Da forma que você trabalha os títulos, ele entrega resultados diferentes. Olha a importância disso, minha senhora. Então vamos lá. Quero que você entenda que quando você encontra palavras que a galera põe ali, que a galera pesquisa, por exemplo, né? Maquininha de cortar cabelo pra aparador de pelos e pernas, peito e perna, como maquininha de barba, de acabamento, como depilador, máquina de cortar cabelo. É tudo o mesmo produto, mas esse produto remete a um resultado diferente. Entendeu? Tô aqui, já aprendeu algo aqui? E aí, essas palavras que eu uso no título, eu chamo isso de semântica. Vamos ver aqui qual o significado de semântica. Então olha só o que o Google diz sobre significado de semântica. Olha que legal. Semântica é o estudo do significado. Incide sobre a relação entre significados, tais como palavras, frases, sinais e símbolos, e o que eles representam a sua denotação. A semântica linguística é o estudo do significado usado por seres humanos para se expressar através da linguagem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos montar uma semântica, fazer um estudo de semântica do teu produto. Olha que incrível. Isso eu chamo campo semântico. Para a gente fazer títulos poderosos, é importante que você entenda sobre semântica. E Alex, eu não entendo nada de semântica. Eu tirava dois em português. Eu tirava um em português, olha só. Era muito ruim a língua portuguesa. Análise sintática, meu Deus, isso aí era um fim para mim, sabe? Mas graças a Deus eu sei vender. E para vender, eu aprendi habilidades que a gente não vê em uma faculdade. Então, parabéns. Isso aqui é um MBA de vendas em mercado livre e vendas em marketplace. Fechou? Eu vou te ensinar agora a levantar o teu campo semântico do teu produto. Cinco formas de levantar o campo semântico. Primeira forma. Eu quero que você entenda que você abre um Excel, um bloco de notas para cada produto. Vai colocar assim. O nome do Acre vai ser campo semântico produto X, ok? Cria uma pastinha no teu computador que você nunca vai apagar. Você sempre vai usar essas semânticas porque você vai entender que são muitas estratégias. Isso aqui é uma delas, uma de Mava. Qual é a Mava de hoje? A Mava de hoje é semântica. Vamos lá, então. Vamos aplicar movimentos no algoritmo, no robô do mercado livre, para gerar velocidade no meu anúncio. Está entendendo? Faz tch tch quando a gente aprende algo, né? Se já fez tch tch na sua mente aí, cara, dá o like. É algo assim que está aqui embaixo do vídeo. E se inscreve no canal. Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente levantar campo semântico. Antes de compartilhar uma tela, eu quero que você entenda uma coisa. A primeira coisa é benefícios e características. Benefício é o que o cliente ganha usando o seu produto. Aonde ele usa o produto. Como ele usa o produto. Para que ele usa o produto. São todos benefícios do produto. Então, por exemplo, característica. E o que é característica, Alex? Característica é o que é o produto. Qual o material do produto. Qual o comprimento do produto. Eu vou botar um título. Eu uso o quê? Benefício ou característica? Você vai usar os dois. Primeiro, comece pelos benefícios. Por exemplo, ninguém compra uma bicicleta aro 20, 18 marchas. Só porque ela era um 20, 18 marchas. Não. As pessoas compram uma bicicleta aro 20, 18 marchas. Para perder peso. Para caminhar na montanha. Para pedalar na montanha. Para pedalar no asfalto. Esse é o benefício. O benefício é o que ele ganha. Onde ele usa. Como ele usa. Para que ele usa. Então, primeiro ponto aí. Quais são os benefícios. Quais são as características do teu produto. Alex, como que eu vejo isso? Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou entrar no próprio Mercado Livre. Mercadolivre.com.br Vou pesquisar aqui. Vamos começar. Vamos mandar calça jeans. Calça jeans. Olha aqui a sacada, galera. A própria Mercado Livre. Está vendo essa lupa? Ele vai mostrar para mim quais são as calças jeans mais buscadas. Então, coloca aqui. Qual calça jeans que vende mais no mercado? É a feminina ou a masculina? É a feminina. Olha só que legal. Então, calça jeans. Pronto. Feminino, masculino, masculino, skinny. Olha só. Tem gente pesquisando masculino skinny. Olha isso aqui, gente. Olha essa semântica aqui. Kit calças jeans feminina. Sabe o que significa isso? Significa que as pessoas estão pesquisando que é um kit. O que é um kit? Duas calças? Três calças? Quatro calças? Legal, né? Olha só. Qual a cor mais buscada? Está aqui. Calça jeans preta feminina. E aqui é uma queridinha que está vendendo muito. Calça jeans plus size. Olha que maravilha, galera. Calça jeans. Legal, né? Se eu colocar F, olha só. Ele vai mostrar para mim tudo o que está com F. Então, já começou o levantamento do campo semântico, minha senhora. Não abriu Excel. Ainda não abriu bloco de notas. Por quê? Vai lá. Abre lá. Vai esperar. Vai. Show. Abriu. Começa a anotar tudo isso aqui já. Claro. Do teu produto. Ai, Alex. Não. É o teu produto. Estou pegando aqui um produto que eu estou vendo. Calça jeans, por exemplo. Beleza? Já começou aqui. Campo semântico. Resumindo, é todas as palavras que envolvem o mundo do teu produto. Mas calça jeans é para mulher? É feminino, então. É. Esse kit, Alex, é outro campo semântico que tem que anotar. Então, olha só. Calça jeans feminina. Flair. Olha isso aqui. Calça jeans feminino. Reparou? Calça jeans feminino. Está errado ou não? Não está errado. Mas não é o Alex que está falando. É o mercado do livro que está entregando, minha senhora. Então, você vai criar um anúncio escrito calça jeans feminino. Legal? Se eu apagar o F e colocar o M. Olha aqui. Calça jeans masculino é um campo semântico. Calça jeans masculina é outra. E homem é muito tradicional, né? Olha só a pesquisa aqui, diretor. Calça jeans masculina tradicional. Galera, ficou com o tradicional. O que é o calça jeans tradicional? É a calça jeans que você está agora, né? Não, pô. Essa aí é a calça mix-up. É a calça boca de ensino. Acho que é tradicional, gente. É aquela calça de bater no trabalho mesmo, sabe? Tradicional. Mas olha que legal, gente. Então, a mais buscar a primeira é calça jeans masculina skinny. A segunda é masculino tradicional. Kit calça jeans masculino. Calça jeans masculina rasgada. Olha só que legal, gente. Então, estou adorando fazer essa pesquisa aqui de calça jeans com vocês. Está gostando? Já aprendeu algo? Solta o like, gente. Escreve no canal. Já aprendeu algo? Se não, aguenta aí. No final do vídeo. Eu estou na 1 aí. Estou na estratégia 1. São 5. Ai, meu Deus. Então vai. É isso aí mesmo. É longo o vídeo. É para você aprender, porque aqui é uma escola. Eu não estou aqui gravando um videozinho para você fazer uma vendazinha, não. Atenção aqui em você vender. Isso aqui é muito sério, porque aí atrás tem uma empresa milionária. Estou vendo uma empresa milionária, só que é bebê hoje. Bebezinho, uma empresa é bebê. Mas é uma empresa milionária. Igual a sua empresa. Então, se você está aqui e me segue, você tem uma empresa milionária, só que é bebê hoje. Ok? Vamos lá. Calça jeans masculina. Vou pegar minha calça jeans aqui para vender. Pesquisei. Estou aqui buscando benefício e característica ainda. Abre um campo de um Excel e tal. Começo a colocar as palavras do campo semântico lá. O que eu vou fazer agora, ó. Eu vou olhar a primeira página inteira do Mercado Livre. Tem 51 anúncios nessa primeira página, tá? Então, olha só. Vou pegar o título, ó. Calça jeans masculina escuro. Olha que legal. Preto, azul, cinza. São cores escuras. Aí, ó. Escuro. Anota lá. Escuro. Show. Olha essa segunda aqui, gente. Calça jeans ideal, trabalho, pesado, reforçada, elastano lycra. Olha a foto do cara ainda puxando a calça. Adorei. Adorei. Anota aí. Toda calça jeans ideal para o trabalho, não é, gente? Até a rasgada ideal para o trabalho. O diretor vem com calça rasgada de vez em quando, tá? Então, ó. Ideal, trabalho, pesado, reforçada é o quê? É benefício. O que o cliente ganha, onde ele usa, para que ele usa. Olha só, gente. A segunda, é a segunda mais buscada. Lindo, lindo. Elastano lycra, característica. Escuro, característica. Olha isso aqui, gente. Calça jeans camuflada masculina. Acho que tem uma camuflada aqui. É essa aqui, né? Masculina. Aí, ó. Masculina. Jogger com punho elástico. Legal? Você vai olhar um anúncio por um. Olha isso aqui, gente. Kit. O kit, três. Tá vendo? Três calças no kit. Lindo. É mais um anúncio que você vai criar. Kit, três calças. Masculina, slim. Direto da fábrica. Direto da fábrica é o quê? Benefício, né? Tudo que é direto da fábrica é mais barato. E assim vai, gente. Vocês vão olhar a primeira. Aqui, ó. Calça jeans masculina original. Cara, o que é original, velho? A calça jeans masculina. Beleza. Olha essa aqui, gente. Preta básica. Direto fábrica, slim. Amplo size e tudo mais. Direto da fábrica de quatro calças. Já é uma variação. Olha essa aqui, gente. Resistente barata. Trabalho resistente barata. Cara, você já entendeu? Você vai olhar a primeira página inteira. Show? Vamos lá, então. Volta pra mim. Segunda estratégia. Você pegou essas palavras e agora você vai criar quatro anúncios desse mesmo produto usando as palavras-chave. Então, assim, você vai criar um prêmio, aí você criou esse prêmio, você vai pegar mesmo uma palavra-chave, né? Calça jeans. Vai usar no segundo anúncio. Vai usar outras palavras. No segundo anúncio, você também vai mudar a oferta. Você vai botar como clássico. Então, um prêmio, um clássico. Vai mudar as palavras. Vai criar um outro. Um prêmio, frete grátis. Vai mudar as palavras. Vai mudar. E colocar o outro. Um clássico, frete grátis. Porque essas quatro anúncios do mesmo produto, o Mercado Livre não te penaliza. Porque ele entende que você está usando ofertas diferentes para o seu cliente do mesmo produto. Ah, Mercado Livre, uma oferta que está com frete grátis. Uma eu ofereço 12x6 juros. A outra está com juros. São ofertas diferentes. Só que cada oferta dessas aqui, você vai trabalhar campo semântico e com a palavra-chave diferente. Legal? Terceira estratégia. Nossa, Alex, tem mais. Está em cinco, minha senhora. Terceira estratégia. Você vai, entra aqui no mais vendido. Vamos pegar aqui o primeiro, vai. Esse aqui, o primeiro. Vou abrir ele. Vou abrir esse, vou abrir esse. Então, eu estou aqui olhando a tela. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar. Quando tiver essas estrelinhas aqui, clica aqui. Clicou na estrelinha. Olha só. Você vai ver opiniões dos compradores sobre o produto. Você vai pegar tanto a opinião boa, tanto a opinião ruim. Vai anotar no teu campo semântico. Anota lá. Então, olha só. Calça muito confortável. Pronto, confortável. Benefício. Pronto. Você também vai olhar aqui. Boa e barata. Legal. Show. Mas você vai olhar. Outra não. Só esse aqui. 261 avaliações. Clica. Você tem. Olha só. Esse aqui. Bom custo-benefício. Esse aqui é um campo semântico. Anota. Acabamento muito bom. Campo semântico. Anota. Você vai olhar todos. 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 Mas, Alex, dá um trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, gente. E você vai entender que a maioria não quer olhar pra isso, quer duplicar anúncio porco de qualquer jeito. O que é semântica? Aí, pra vender, sabe o que faz? Abaixa o preço. Com preço baixo, vende. Aí, a conta não fecha. Tá faltando dinheiro. Aí, eu vou aumentar. Aí, aumenta o preço. O que acontece? Para de vender. Porque não tem estratégia. A estratégia é preço. Então, parabéns pra você que tá vendo esse vídeo. Eu tô muito feliz por ter você aqui. Já aprendeu isso até agora. Você já tá na frente da maioria do mercado, gente. Cara, olha só. Então, olha isso aqui, gente. Duas mil pra eu analisar. Dá trabalho, né? Trabalho, dá trabalho. E aí, eu já engato. Na dica três, além das avaliações, eu desço e olha as perguntas, cara. O que as pessoas estão perguntando, ó? Algodão, poliéster? Não, é ságio. Você vai olhar as perguntas que as pessoas estão fazendo. Olha só. Tem a cor cinza escuro. Esse cara deve ter pesquisado lá. Cinza escuro. Eu vou pegar essas palavras e colocar no meu título. Tá, então, olha só isso aqui, ó. Eu quero comprar duas calças, uma preta e uma azul escuro. Vamos montar um kit, então? Kit, duas calças, uma preta e uma azul escuro no título já. Pronto, é uma oferta diferente. Show! Vamos pra dica número quatro? Meu Deus, Alex, não tô aguentando mais. É, calma. Você não quer aplicar Mava? Você não quer se tornar um maveiro? Enquanto as pessoas estão chorando lá no Facebook? Você tá crescendo? Vou te falar uma coisa. Se tem gente dando certo no mercado livre, dentro da minha escola, e a gente mede, porque eu tô toda semana, toda semana eu tô conectado com os meus alunos. Amanhã eu vou passar analisando 30 contas do mercado livre dos meus alunos. E tem gente crescendo. Por que, então, que tem gente reclamando que não vende? Porque essas pessoas não querem entender o que faz o mecanismo vender. E a quarta dica, Google, Ubersuggest. Então eu vou aqui, volto no meu computador aqui, ó. Google, vou digitar assim, ó. Ubersuggest. Tá vendo? Aí serve aqui, ó. Neipatel.com. Entra lá, Ubersuggest. Insira uma palavra-chave, eu domino. Vamos lá. Calça jeans masculina. Enviar. Olha lá. Beleza. Eu posso fechar aqui. Eu venho aqui no canto esquerdo, ó. Tá vendo? Palavra-chave. Põe aqui, ó. Ideias de palavra-chave. Ele encontrou 321 palavras relacionadas, sugestões que tem mais peso no Google. Ó, o volume de pesquisa. Então, ó só. Essa rasgada, tradicional, slim, clara. É clarinha? Põe lá. Clara. Larga. Reta. Infanto-juvenil. Jogger. Infantil. Branca. Destroyed. Acho que o diretor tem uma destroyed, né? A da bala de jeans. Azul claro, promoção, para trabalho. As pessoas pesquisam, gente. Calça jeans masculina para trabalho. Pô. Para de criar um anunciozinho, ficar escutando aqueles gurus. Cara, esse é o trabalho certo. É criar título certeiro. Pô. Agora você tá aprendendo, né? Então dá um like, que é isso aqui, ó. Tá aqui embaixo do vídeo. Tô sendo chato, mas não precisa dar um like, gente. Porque essa aqui é a métrica que eu tenho pra saber. Isso é o meu algoritmo. Será que eu fiz um bom vídeo? Será que eu ajudei você? Como que eu sei? Dá um like, beleza? E vamos lá, então, pra quinta. Quinta ferramenta. E, ó. Tem uma surpresa daqui a pouquinho nesse vídeo ainda. Quinta ferramenta. Qual que é? Eu vou usar uma ferramenta chamada Melibox. Uma ferramenta de análise para mercado livre. Então eu venho aqui, ó. Fazer o login. Pá, pá, pá. Fiz o login. Olha só, galera. Eu venho aqui no canto esquerdo. Analítico. Tá vendo aqui, ó. Categorias. Ele tem uma ferramenta chamada Campo Semântico Categorias. Pesquisar. Categoria raiz. Eu vou lá em Calçado, Roupas e Bolsa. Ele me mostra aqui as palavras mais buscadas. Mas eu quero ver de calça, né? Vamos lá. Calça. Pronto. Olha só as calças. E aqui, gente? Não, Alex, tá falando. Isso aqui é de acordo com o mercado livre. Olha isso aqui, gente. A palavra mais buscada é calça alfaiataria masculina. Legal. Ah, mano, é alfaiataria. Beleza? Calça jeans masculina rasgada. Olha isso aqui, gente. Calça jeans masculina. Tá escrito errado. Calça jeans. Mas Alex, tá errado. Escusa o que tá aqui. Porque ninguém sabe. As pessoas estão colocando errado aqui e ninguém sabe. Mas agora você sabe. Você vai lá montar um anúncio, vai colocar no título jeans. O que eu tô falando isso aqui, velho? Olha lá. Calça branca masculina. Calça jeans masculina. Olha isso aqui, gente. Conjunto. Ah, mas é pantalona. É jeans, beleza? Usa a palavra conjunto. Ao invés de kit só. Usou kit? Usa outro. Usa combo. Usa conjunto. Bom, aqui, gente. Isso aqui é Disney pra mim, tá? Então, olha só. Calças masculinas no plural. Tá vendo aqui, ó? É a vigésima palavra mais buscada. Calça masculina. Kit calça masculina. Tá vendo que masculino e masculina tem bastante... Procura, ó. Calça sarja masculina. Calça... Cara, olha isso aqui. Tem 50 palavras mais buscadas. Legal, né? E aqui embaixo ele tem um bônus pra você. As palavras mais buscadas na pesquisa acima são... 49% aparecem a palavra cal. 32 calças. Olha só, gente. 19 vezes aparece a palavra masculina. E só 4 aparecem a palavra masculino. Tem melhor ainda. Copia isso. Só copia. Copiou? Copiar. Clica aqui embaixo, ó. Abrir Tag Code. Tag Code é uma outra ferramenta. Que aí você vai colar o que você copiou. Vai colocar português. E vai dar aqui, ó. Visualizar. Vamos ver se aparece alguma coisa. O que esse Tag Code faz? Ele mostra pra mim as palavras que tem maior peso no Google. Então, assim, é só pra você completar. Tá? Então, assim, ó. Palavra calça, ela é a mais relevante. Será que tem mais relevante? Vamos ver. Não tem. Tá vendo? Então, pelo menos uma apareceu aqui na pesquisa. Calça. Só pra gente ver, então, que a calça tem um peso muito grande. Começa com ela também, calça. Gostou? Tem mais uma coisa aí pra você que ficou comigo até agora. e não saiu pulando de vídeo aí. Depois vai lá assistir o vídeo de Mava pra você entender o que é isso que eu tô falando. Porque o mercado de 2023, galera, pros próximos anos, o Efeito Empreendedor, eu, Alex Moro, somos responsáveis por subir a régua do mercado. Hoje, eu sou influencer oficial do Mercado Livre. Hoje, eu sou consultor oficial do Mercado Livre. Eu sou embaixador da Americanas Marketplace. E eu tenho 16 anos de experiência nesse mercado. O que eu quero te dar é o seguinte. Eu vou dar uma mentoria pra você grátis. Pros 5 minhas perguntas desse vídeo. Então, quer me fazer uma pergunta sobre esse vídeo? Eu mesmo vou responder os 5 primeiros. Então, vai aqui embaixo e deixa a sua pergunta, que eu vou estar atento. Os 5 primeiros eu vou responder. Tamo junto. É nóis. Os 5 primeiros eu vou responder.